A gente tarda, mas não falha, e é por isso que hoje eu vim aqui trazer esse vídeo falando sobre o livro Punição para Inocência, que é o livro do nosso projeto de leituras da Agatha Christie, e esse é o livro do mês de setembro. Vamos lá! Seja muito bem-vindo ao De Quem Esse Livro, meu nome é Lucas, e aqui você encontra o Inbox, clube de livros, dicas, resenhas, sorteios, enfim, várias coisas, e é por isso que eu convido você a se inscrever nesse canal, também já deixar seu like, e vai lá no nosso Instagram e segue a gente por lá, porque sempre tem um conteúdo extra, além de lives, alguns sorteios extras, enfim, tem bastante coisa legal, então vai lá e segue a gente também, ajudando a gente aqui no canal, se inscrevendo, a chegar aos mil inscritos, porque é a meta de ainda esse ano a gente chegar. Tem dois meses, dois meses, gente, pelo amor de Deus, ajuda nós! Mas vamos lá, vamos falar sobre esse livro aqui da Agatha Christie, aproveitando que a gente está falando sobre ela, a palavra desse vídeo é Agatha, tá escrito aqui, ó, Agatha. Nesse vídeo aqui, nós vamos falar um pouquinho, então, sobre esse livro, a ideia é ser sem spoiler, então pode ficar tranquilo, pode assistir, a gente não vai soltar nada aqui de spoiler, mas vamos contar um pouquinho da história, o porquê vale a pena ler esse livro, o que eu achei da leitura dele. Esse daqui é o livro de número 50 da Agatha Christie, ela escreveu ele, ela já estava no auge dos seus 68 anos, e esse livro, ela ficou muito satisfeita com o final dele. Esse livro, eu posso dizer que ele é um pouco diferente de tudo que a gente já leu no nosso projeto, porque aqui o crime já aconteceu, então quando a gente começa a história ali, vai descobrindo, a gente vê que o crime já aconteceu e a gente está indo atrás do suspeito. Então, desde o primeiro capítulo até ali os últimos capítulos, você vai ficar investigando e tentando pegar elementos para montar aí seu quebra-cabeça e saber quem é o criminoso. O legal dessa história aqui é que Agatha Christie, ela escreveu muito bem mesmo, porque ela não ausentou elementos, a forma como o detetive ali, a pessoa que estava investigando, curiosa para saber quem era, a gente consegue então ir pegando os elementos junto com eles e ir montando. Então assim, não vou dizer que foi surpresa necessariamente quem cometeu o crime, mas um detalhe importante é que a forma como foi arquitetado o crime, de certa forma sim, é um pouco surpreendente. Mas se você for um bom detetive e conseguir pegar os elementos, porque sim, Agatha Christie deixou esses elementos ao longo da história, você vai conseguir montar certinho, junto com o detetive, realmente o que aconteceu nessa história. Aqui nesse livro, nós temos a história da família Árgile, que é uma família bem vista, de certa forma, mas muito mais do que isso, eles sem a grana, principalmente por parte da mãe. A mulher, a senhora Calgary, era uma mulher muito bem de vida, e ela gostava muito de ajudar as pessoas, sempre foi empenhada em ajudar os outros. Infelizmente, ela não podia ter filhos, e por conta disso, e pelo período que eles viviam, várias crianças eram abandonadas, ou então ela resgatava essas crianças e ajudava elas ali na sua casa. Alguma dessas crianças, infelizmente, não acabava voltando para as famílias delas, e assim ela foi adotando os filhos, no total foram cinco filhos. Esses filhos foram crescendo, cada um com seus problemas, mas a senhora Calgary sempre deu muito dinheiro, assim, sabe? Investia em educação, na vida deles, sempre ela foi ajudando ali, oferecendo do bom e do melhor. Mas todo esse cuidado e atenção fazia com que muito dessas crianças tivesse um remorso dela, por ela meio que controlar a vida deles. Um desses filhos é Jacob, Jake ou Jack, porque, enfim, a Agatha Christie é desse jeito, né? Ela dá vários nomes, às vezes, para os meus personagens. E esse filho, ele é um dos filhos que, desde pequenininhos, sempre deu trabalho, sempre passou a perna em todo mundo, e não foi diferente quando ele cresceu. Ele continuou assim, sempre indo até a mãe, pedindo mais dinheiro, para ela ajudar ele. E um belo dia, ele vai na casa deles, acaba ameaçando a mãe, pedindo dinheiro, ela fala que não vai dar dinheiro para ele, ele ameaça ela, e, mesmo assim, ela fala que não vai dar dinheiro. Mas, nesse mesmo dia, minutos depois, a mulher é encontrada morta. E aí, a polícia vai investigar, fica sabendo que ele ameaçou a mãe, ele estava na casa, e, então, eles vão ali, juntando as peças, descobrem o dinheiro que estava com ele, e esse dinheiro, o banco afirma, que era da mãe, a mãe tinha retirado esse dinheiro, ligou os pontos, ele matou. Ponto, final, o homem matou, vai ser preso. Na prisão, alguns meses depois, ele acaba contraindo pneumonia, se eu não me engano, e acaba falecendo. Dois anos depois, então, o Sr. Arthur Calgary chega ali na família, que é um dos primeiros capítulos, e diz que não foi Jacob, o Jack, que cometeu o crime, porque ele era um álibi de Jack. Sim, na noite, no evento que aconteceu, bem na hora que aconteceu o crime, Jack estava pegando uma carona com o Sr. Arthur Calgary, e ele estava, então, levando esse menino. Tinha como ele estar dentro da casa, cometendo crime, e ser, ao mesmo tempo, ele estar junto com o Arthur. E aí, a gente começa, poxa, o menino já morreu, foi preso, condenado, já estava tudo resolvido, aí chega uma pessoa, dois anos depois, fala que não foi ele, a polícia reabre o caso, só que aí, que é o X da questão, que a casa sempre foi fechada, protegida, não teria como ninguém de fora ter entrado. Poderia alguém ter batido, a mulher ter aberto, enfim, as pessoas não terem visto o que aconteceu, mas a principal suspeita é que seja, então, alguém que estava dentro da casa, a família. E aí, eles começam, então, a olhar um para o outro e falar, foi alguém de nós. Alguns não querem saber, né, acabam falando, pelo amor de Deus, já estava tudo resolvido, já sabíamos quem era o criminoso, agora a gente está ressurgindo com tudo isso de novo, e outros ficam curiosos, querem saber, oxe, tá o criminoso aqui, vamos investigar. E aí, a história se desmembra, né, então, fica ali, entre o pai, já que a mãe faleceu, né, infelizmente foi a vítima desse crime, os cinco filhos, menos um, Jacob, que, infelizmente, foi culpado e não era o criminoso, então, nós temos quatro. Esses filhos, alguns deles são casados, e também tem a governanta da casa ali, que ajudava com as crianças quando era pequena, e acabou ficando até, enfim, sempre ali na casa. E aí, nós temos toda essa arquitetura formada, e algum deles é o criminoso. Como eu disse, a história da Arcta Cristi, ela vai montando, ela vai construindo, vai oferecendo para você informações, então, se você for um bom detetive, for ali ligando os pontos, anotando, tenho certeza que você vai chegar no final e vai descobrir quem é e como aconteceu esse crime. Um detalhe aqui, importante dessa história, é que, mais uma vez, a Arcta Cristi cria uma cidade, um cenário, que normalmente não existe, mas ela se inspira em algumas cidades ali de Londres, de onde ela vivia. Também essa história aqui, ela foi publicada inicialmente nos Estados Unidos, num folhetim de jornal, que se chamava O Inocente, então tinha esse hábito, né, de publicar novelas e outras coisas em jornais, e esse livro, ele aconteceu isso, também foi publicado, as pessoas gostaram muito, e é isso, gente. Esse daqui é o livro, tenho certeza que, para você que gosta de um bom suspense, gosta de ser o detetive, é um bom detetive, essa é a história certa para você. E se você quer conhecer o nosso projeto Agatha Christie, eu vou deixar aqui em cima nos cards, um vídeo onde eu explico quais são os livros que nós estamos lendo durante esse ano. Eu acredito que agora, mais para o final, ali um pouquinho antes da Black Friday, eu vou postar os vídeos do próximo ano, para ver quem já quiser ir comprando também, e acompanhar o nosso projeto. Você, com certeza, será muito bem-vindo, e o livro que nós estamos lendo nesse mês aqui de outubro é uma porção de centeio, que é esse livro aqui, bonitão, que com certeza tem alguma coisa a ver com esse curvo aqui, porque a xícara também é um dos elementos aí, dessa investigação. Então, é bem legal, essas capas, né, muito bonitas, e a gente está fazendo aí o nosso arco-íris. E para você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado, desejo você uma ótima semana, beijão, nos vemos em breve, até mais. E aí Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma